É, torcedor palmeirense, por essa ninguém esperava, nem eu, nem você, nem ninguém, por essa ninguém esperava. Já vou contar pra você aí que chegou agora nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo aí desse sabadão. Já peço pra que você deixe aquele like pra fortalecer, já se inscreva, não se esqueça, é muito importante que você se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo, falta pouco aí pra gente bater 34.500 inscritos. Compartilha aí com um amigo seu, mano. É difícil, a plataforma não tá entregando, tá complicado. A gente vê outros canais aí que nem são de palmeirense, mas estão falando do Palmeiras por causa do hype. Os caras batendo aí várias visualizações, inscritos. Pô, família, vamos ajudar aí, né? Vamos ajudar, vamos fortalecer ainda mais. Então compartilha com a rapaziada aí pra gente poder crescer aí a família Resenhal Viverde, beleza? Agradecendo aos novos inscritos, muito obrigado pela força. Tamo junto e bora lá pra mais um vídeo aí, gente. Bora lá pra mais um vídeo aí com informações importantes. Tem uma aqui, meu Deus do céu, hein? Já vou passar pra você aí, tá? Ó, só lembrando que o Palmeiras treinou hoje, o Palmeiras treinou forte hoje e já encerrou a preparação aí pra encarar o Cuiabá amanhã. Falei no meu vídeo da manhã que seria na Arena da Amazônia, mas o jogo será na Arena Pantanal. Então peço desculpas, beleza? Aliás, se você não viu o vídeo da manhã, tem bastante informação legal também. Vou deixar no final desse vídeo aqui o card, tá? Você dá uma olhada lá, muito provavelmente o pessoal não tá recebendo, né, a notificação dos vídeos aí. Mas vou deixar no final do vídeo, você dá uma moral lá, tá? Dá uma olhadinha lá, deixa o like também que é sempre muito importante, tá? Então o Palmeiras aí que fez o último treino, né, para o jogo de amanhã contra o Cuiabá. E o time vencedor das atividades de hoje contou com a presença de Giovanni. Falamos aqui, acho que ontem ou antes de ontem. Treinou, está treinando, sem nenhuma restrição, tá bem, voltou. E ó, os catalãs, o Barcelona aí tá de olho na nossa cria da academia também. Aí calma lá, hein, Barcelona. Deixa o Giovanni também, né, desempenhar o seu futebol aqui no time profissional do Palmeiras. Calma, deixa o moleque. Calma, calma, calma. Então o Giovanni aí que treinou, tá? Sem nenhuma restrição. E deve ser a novidade para o jogo de amanhã entre os relacionados, certo? O Abel vai fazer mudanças no time titular, mas muito provavelmente aí vai entrar o Atuesta no lugar do Gustavo Scarpa. O Scarpa tá suspenso. E no lugar aí do Zé Rafael, também suspenso, vai entrar o Gabriel Menino. Creio que essas aí serão as duas mudanças. Mas poderemos ter aí Giovanni que treinou, né, sem nenhuma restrição. Participou aí das atividades, o time que ganhou aí as atividades hoje. Enfim, poderemos ter Giovanni no banco. Esse moleque também é bola, hein? Acho que ele e o Hendrik, quando tiver os dois juntos aí, vão bagunçar, hein? Vão bagunçar. Não sei se alguns jogos aí, acho que aí vão restar dois jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Mas creio que no Campeonato Paulista, o Abel deverá utilizar mais esses dois jogadores aí. Tá certo? Então, só passando a régua, os dois desfalques aí que o Palmeiras vai ter, Scarpa e Zé Rafael estão suspensos para a partida de amanhã. Beleza? E ó, se você não quer perder o jogo de amanhã, segundo o link aqui da descrição, Agap Forever, parceira do canal. Amanhã o jogo não vai passar em TV aberta de novo, de novo, tá? Porque o jogo é às seis e meia, acho que na Globo vai passar Ituano e Vasco pela Série B, certo? Então, se você não quer perder esse jogo e mais nenhum jogo do Verdão, segundo o link da descrição, adquira o seu teste gratuito, só não dá para fazer o teste na hora do jogo, certo? Mas vai lá agora, fala lá com a rapaziada. Tá na descrição, gente, tá na descrição. Embaixo do título aí, na sequência do título, tem, acho que tá escrito mais. Você clica aí, vai estar na descrição, vai estar o link, você vai cair no WhatsApp da empresa e vai falar lá com a rapaziada, tá? Vai adquirir o teste gratuito, tenho certeza que você vai gostar. Adquirindo o produto, você vai pagar um precinho bem pequenininho mensalmente, agora tem Copa do Mundo, tem os campeonatos europeus, tem Champions League. Então, assim, futebol brasileiro para, mas tem programação esportiva 24 horas à vontade, tá? na Agap Forever, que é parceiro aqui do canal. E se você falar com eles lá, que foi indicação do Pedro do Resenhalvi Verde, você vai pagar um precinho bem pequenininho, beleza? Segundo o link da descrição, chama lá a rapaziada, fala lá no WhatsApp que foi indicação do Pedro do Resenhalvi Verde, beleza? Gente, ó, semifinal da Copa do Brasil, Sub-20, acabou agora aí. Palmeiras passou o carro no Inter, eliminou o Inter da semifinal aí, na semifinal, né? Da competição, e vai encarar o Flamengo na final, Palmeiras e Flamengo mais uma vez, hein? Agora na base, a molecada aí realmente, né? Chegando em várias finais, o Palmeiras que acho que chegou em final, em várias categorias, né? Nesse ano, conquistando vários títulos, é na base, é no time feminino, é no masculino profissional, enfim, o Palmeiras, é no carnaval, é em tudo, né? Tá complicado ser palmeirense, hein? Tá complicado, né? Então assim, ó, tivemos aí decisão de Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, final de Libertadores, né? Recentemente aí, vamos ter mais uma Supercopa do Brasil, agora já em janeiro, e teremos aí a Copa do Brasil Sub-20 final em jogo único, Palmeiras e Flamengo, toda sorte aí pra molecadinha, tomara que conquistem mais um título, e esse time aí tá sem o Hendrick, mas tem o John John, na verdade toda molecada, né? O John John aí é um dos destaques, tá jogando muita bola, mas toda molecada, essa geração do Palmeiras é fantástica, Sub-17, Sub-20, essa molecada, hein? Essa molecada, e tem tudo pra conquistar. Copa do Brasil Sub-20, Paulistão, que tem decisão amanhã também, acho que Sub-15, Sub-17, ou é brasileiro? Amanhã a gente vem trazer mais informações pra vocês, tem tudo também pra conquistar mais uma Copa São Paulo de Futebol Juno, olha, essa base do Verdão promete, hein? E gente, ó, o Cícero Souza falou aí, ESPN, e garantiu novidades para a próxima temporada, vou passar pra vocês aqui, ó, ontem, né, ele falou aí que reuniu os atletas e passou a programação de férias e o de pré-temporada, quando eles retornarem no dia 2 de janeiro, eles terão 8 novidades, hein? 8 novidades no Verdão, grande notícia, hein? Vamos ver quais são essas novidades aí, seja em ambiente, seja em processos, nós temos desde a nossa presidente Leila, uma ambição de cada vez mais. Palmeiras tá, a rivalzada vai ter que correr, hein, vai ter que correr atrás. Temos uma determinação de nossa presidente de sermos obcecados e focados na vitória, vocês vão enxergar isso na minha fala, no meu olho, na fala do Abel, do Anderson, do Gomes, do Everton, isso o Cícero revelou, tá, sobre essa conversa aí com os jogadores, né, a gente vive de vitórias, ah, vocês estão cansados de ganhar? Não, isso vicia, é isso que nos mantém como profissionais de elite e é em cima dos resultados que cada vez mais nós vamos continuar o nosso trabalho, né, disse aí o Cícero Souza revelou essa conversa aí ontem com os jogadores. E aí, torcedor, tá na expectativa? 8 novidades pra próxima temporada, vamos aguardar pra ver o que acontece, não é verdade? Aliás, se você não deixou o like, deixa o like aí, meu parceiro, pra fortalecer, tá, até agora, fortalece a gente no like aí, tá? E bom, mais uma grande notícia aí e a notícia que ninguém esperava, acho que é a notícia do dia, essa informação que ninguém esperava, tá, da Raíza Simplício, lá do portal Goal, se liguem só, gente, Dudu e outros três jogadores do Verdão estão na pré-lista do Tite para a Copa do Mundo. O Dudu, meu Deus, o Dudu, sério mesmo, se bem que na pré-lista, né, eu vou explicar pra vocês aqui, ó, a lista conta com 55 nomes, tem que ser entregue pra FIFA, certo? Desses 55, o Tite, na segunda-feira, vai convocar 26 pra Copa do Mundo e o resto fica em stand-by, tá? Então, ó, o Tite definiu que além do Dudu, certo, temos o Everton, o Everton acho que é o nome garantido aí, não é possível que o Tite não vai levar o Everton pra Copa, né, então, ó, além de Dudu, temos o Everton, Marcos Rocha, Marcos Rocha que a gente criticou bastante, muito tempo atrás lá, depois o Rocha, né, veio, nossa, o Rocha jogou muita bola, essa temporada o Marcos Rocha jogou muita bola, mas até então, nas temporadas passadas, ele vinha recebendo muitas críticas, né, então você não ouviu errado, Marcos Rocha, tá? Tá na lista aí, eu acho que merecido, correto? E Danilo, então, os quatro nomes aí nessa pré-lista do Palmeiras, né, nessa pré-lista aí da seleção brasileira, quatro nomes do Palmeiras, Dudu, o Everton, Marcos Rocha e Danilo, quem que será que vai, hein? Será que além do Everton vai mais alguém aí pra Copa do Mundo? Vamos aguardar, né? Eles estão aí entre os escolhidos da seleção, tá? E como eu falei, né, volta a repetir, creio que certo mesmo aí, o nome certo pra Copa do Mundo, pra disputar a Copa, é o nosso paredão, o Everton. Rapaziada, muito obrigado aí por mais uma vez vocês estarem na audiência, tá? Sabadão aí, curtam com responsabilidade, tenham um excelente sabadão, excelente domingo, certo? Amanhã a gente volta aí trazendo mais informação, se pintar mais informação mais tarde a gente volta, tá? Então eu peço pra que você deixe o like, não se esqueça de deixar o like pra fortalecer, se inscreva também, se inscreva, dá essa moral pra gente, compartilha aí, tá? Que é muito importante e é isso aí, muito obrigado. Tamo junto e avante palestra!